Eu estava a fazer uma sessão na rua e essa ponta aqui, ela chamou uma atenção. Só que o que é que eu queria? Eu queria fazer uma fotografia embaixo dessa ponta, só que olha como ela tem muitas distrações. São árvores, placas, grafites. Está complicado mesmo. Então o que é que eu fiz? Eu testei um ângulo diferente e olha como agora a fotografia fica muito mais interessante. E é claro que nós depois damos aquela caprichada final na edição para a fotografia ficar melhor ainda. Porque não é truque, não é mágica, é milagre. E aí, gostaste? Segue-me por aqui. Para mais dicas como esta.